A medida pretende evitar que haja docentes de carreira no sistema de requalificação da função pública. O número de vagas de acesso ao ensino superior voltou a diminuir. Haverá menos 837 vagas no próximo ano letivo. A quebra é mais acentuada nos institutos politécnicos. Com menos 837 vagas, o ano letivo 2013-2014 oferece 51.461 lugares. No ensino superior, entre universidades e politécnicos. O setor politécnico é o mais afetado, representando mais de 90% da redução registada no ensino público. Engenharia Civil é o curso onde se registra a maior queda no número de vagas face ao ano anterior. Há cada vez menos vagas e há cada vez menos alunos a concorrer ao ensino superior. Menos procura, mais vagas que não são ocupadas. As novas regras de acesso ao ensino superior impostas pelo Ministério da Educação foram feitas a pensar nesta redução de candidatos. Uma delas prevê a extinção dos cursos que nos últimos dois anos letivos tenham tido, em média, menos de 10 alunos. Esta medida vai levar ao encerramento de cerca de 40 cursos. A primeira fase de candidaturas ao ensino superior arranca na próxima quarta-feira, num processo online. Os resultados serão divulgados a 9 de setembro.